Sim, sim. Então, bora. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre problemas de transporte e de fluxo em redes. Então, quando você fala assim, quando você ouvir essa expressão redes ou redes complexas, sempre o pessoal da área de pesquisa operacional está falando de graças. Vocês já tiveram a disciplina de teoria dos grafos? Só para lembrar aqui. Já, né? Só para lembrar aqui. Oi? Como é que é? Sim. Então, fazer uma revisão rapidinho aqui, só para a gente estabelecer os termos. Então, um grafo é um conjunto de dois conjuntos. O primeiro conjunto é o conjunto dos vértices, também chamados de nós. São elementos distintos em que N é a cardinalidade do conjunto de vértices. É o número de pontos, de nós. E o outro conjunto é o conjunto das arestas. Aí a pessoa pergunta, por que esse negócio aí não é A? É porque isso aí a gente utiliza a nomenclatura em inglês, que vem de edges. Ok? Então, aí o conjunto das arestas ou laços, eles são pares, são tuplas de elementos do primeiro conjunto, do conjunto de vértices. Ok? E isso aí indicando que há uma conexão entre esses dois vértices, em que M é a cardinalidade deste conjunto de arestas. Então, isso aí é um grafo, por exemplo, isso aqui é um grafo simples, onde eu tenho um conjunto de vértices A, B, C, D, F, G, H e J. Ok? E eu tenho aí um conjunto de arestas, que são pares ordenados, onde há uma ligação entre eles. Então, é bom a gente ficar atento aqui, porque esse é o grafo mais simples que existe. Nesse grafo mais simples, as arestas são assimétricas. Então, se eu tenho um par de vértices, A, I, A, K, A, se existe uma aresta entre eles, aí não importa se a aresta vai de I ou de K para I, ela é simétrica. Mas nos gráficos direcionados, A, I faz toda a diferença do 1. As arestas são assimétricas. Se eu tenho uma aresta de A, I para A, K, é diferente se eu tenho uma aresta de A, K indo para I. Entendeu? Então, a aresta, a I, ela tem direção, e a direção importa. A ordem das arestas, a ordem dos vértices dentro da aresta, ela importa. Se eu tenho uma conexão de A, I para K, não é a mesma. Eu consigo ir para K, não necessariamente eu consigo fazer o oposto. Então, não existe uma aresta em grafos direcionados, não existe aresta bidirecional. Se você encontrar lá uma aresta que tem duas setinhas, um de um lado e um do outro, são duas arestas. Uma indo em uma direção e a outra na direção contrária. É importante deixar isso bastante claro. Então, aqui nós temos um gráfico, igual você está vendo que existe uma aresta com uma setinha lá de A para C. Então, na verdade, isso aí são duas arestas. É uma aresta indo de A para C e uma outra aresta indo de C para A. Ok? E a mesma coisa lá com B e com G. Então, uma das formas que a gente representa grafos é com a matriz de adjacências. A matriz de adjacências é uma matriz quadrada, onde tantas linhas quanto as colunas representam os elementos do conjunto dos vértices. E os elementos dessa matriz são zero se não existe uma aresta entre esses dois nós e um, se existe uma aresta entre esses dois nós. E aí, dá para representar tanto se o grafo é simples e aí ela vai ser uma matriz diagonal. A diagonal inferior é igual à diagonal superior. Mas se ele for um grafo direcionado, aí pode ser que... pode ser não. A triangular inferior da matriz é diferente da triangular superior da matriz. Porque aí as conexões de um nó para o outro são diferentes, porque elas têm direção. Nem sempre os pesos aí têm que ser zero a um. O peso pode significar, por exemplo, o valor, o custo daquela aresta. Isso é muito comum. Bom, outra coisa muito útil que a gente precisa rever aqui é a questão dos caminhos. Então, um caminho é uma lista de N vértices que interligam um nó de origem a um nó de destino. Então, se eu tenho um nó de origem I, eu posso ter vários vértices no meio até chegar ao nó de destino, ao vértice de destino J. Então, por exemplo, um caminho simples de... vamos pegar aquele grafo aqui. De A... vamos pegar o grafo simples. De A a G. Então, eu posso ter o caminho A, C, G ou posso ter o caminho A, C, B, G. Ok? Então, eu tenho esses dois caminhos simples aqui. A, C, G, que corresponde a duas arestas, de A, C e de C, A, G. E A, C, B, G, que corresponde a três arestas, de A, C, de C, A, B e de B, A, G. Lembrando que estou traçando esses caminhos no grafo não direcionado. Se eu vou olhar o grafo direcionado aqui, eu tenho A, C, de C, A, G. Aliás, na verdade, eu tenho os dois caminhos também. Tenho que respeitar aqui os dois caminhos. Bom, beleza. Tem um outro tipo de grafo, que é o grafo bipartido. Em que o conjunto dos vértices é dividido em dois subconjuntos, que eu vou chamar aqui de A e B. Beleza? Qual que é a característica desses dois conjuntos? Eles não... Dentro de cada conjunto desses, os elementos não se comunicam. Eles só se comunicam com elementos do outro conjunto. Então, é esse grafo aqui, olha. Então, eu tenho um conjunto aqui dos números ímpares, que está à minha esquerda, e tenho um conjunto dos números pares, que está à minha direita. Não existe aresta entre os elementos dos números ímpares, nem entre os elementos dos números pares. Não existe, são comunicações entre elementos dos dois conjuntos. Ok? Então, esse é o grafo bipartido. Então, toda aresta só pode ligar um vértice do conjunto A a um conjunto A a um elemento do conjunto B, e vice-versa. E arestas entre A e Vértices do mesmo conjunto são proibidas. Ok? Bom, depois dessa ultra, mega, ouve, rápida revisão daquilo que vocês já estão carecas de saber, que é a teoria dos grafos, já vou partir do pressuposto que vocês sabem tudo sobre a teoria dos grafos. E vamos ver algumas aplicações da pesquisa operacional relacionada com essas redes, que são grafos de inúmeras naturezas. Por exemplo, o problema mais clássico é o problema de transporte, que é o problema que nós vamos focar aqui na nossa disciplina. Ok? O que é o problema de transporte? Você tem uma rede de logística, ou seja, um grafo, e esse grafo é um grafo bipartido, onde você tem um grupo que contém a oferta, que são os produtores, que são, por exemplo, as indústrias, e você tem o outro grupo que é a demanda, que são os consumidores, que são os galpões, que são os distribuidores, etc. Você agora precisa distribuir a oferta de produtos que está no primeiro grupo com a demanda dos produtos que está no segundo grupo. Entendeu? Então, os vértices são separados em dois, eles são as origens, que são os produtos, e aí cada produtor tem uma capacidade de produção importante, então cada vértice lá tem uma quantidade de produto que ele é capaz de produzir, não sai a quantidade, não sai qualquer quantidade dele. E do outro lado, você tem os consumidores, que representam a demanda, que têm que receber produtos dos produtores, só que eles não podem receber indefinidamente, eles também têm uma capacidade de consumo, ou seja, uma capacidade que eles estão aptos a receber, a comprar e a consumir. Entendeu? Por fim, nós temos as arestas, que são os fluxos de transporte, que conectam os produtores aos consumidores. E aí tem uma questão, cada aresta dessa tem um peso, ela tem um valor, que é o custo. Qual é o custo de eu pegar o meu produto aqui e enviar até aquele consumidor? Então, esse custo, por exemplo, se a gente estivesse falando que os produtores são cidades, que os consumidores são... Não, melhor, que os produtores são fazendas, e que os consumidores são outras, são mercados na cidade, onde o produtor vai vender os seus produtos. Porém, eles têm distâncias diferentes, são cidades diferentes, e aí, considerando não só a distância, mas às vezes as estradas, algumas estradas são muito ruins. Então, esse peso em cada fluxo desse aí, em cada conexão, ele quer dizer o custo, ele vai pegar tanto a gasolina que ele vai ter que gastar o tempo devido às condições da estrada e por aí vai. E aí, ele vai ter que decidir. E aí, dos que eu tenho acesso, quais que valem mais a pena eu distribuir os produtos? Ok? Então, eu tenho aqui esse conjunto da direita e da esquerda, em que agora eu vou separar ele entre produtores e consumidores. Você vai ter um caso onde o mesmo produtor, todos os produtores estarão conectados a todos os consumidores, mas nem sempre. Ok? Mas, pelo menos, todo o produtor estará conectado a mais de um consumidor, porque senão não tem o que otimizar. Se ele só tem um acesso a um consumidor, você não tem incógnita, né? Você não tem dúvida do que fazer. Então, o que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou buscando o menor custo de transporte entre os produtores e os consumidores. Então, eu vou resumir. Essa é a minha função, o objetivo. para minimizar as somas de cada aresta. Então, cada aresta dessa daqui tem o seu custo. Ok? E eu vou ter que escolher o quanto da minha produção que eu vou escoar por cada uma dessas arestas, sendo que cada uma delas tem um custo. Então, eu vou multiplicar a quantidade que eu vou escoar por cada uma dessas arestas pelo custo unitário, que é o peso de cada aresta. Ok? Então, aí eu tenho uma minha função de... uma minha função objetivo, que é o custo, que é a soma do custo total de transferir as quantidades X da origem I para um destino J, sendo que cada conexão dessa IJ tem um custo. C, IJ. Bom, aqui está a representação do meu gráfico. Então, cada aresta está associada, então, a um valor C. Esse C é o custo de cada aresta. Bom, a gente não pode esquecer que os produtores, eles têm uma capacidade de produção também. E aí, o valor que sai de cada aresta dessas, lembrando que aí, eu tenho lá no U1, eu tenho a aresta C1, 2, que liga ao 2, a C1, C, que tem um custo, que liga de 1 a C. Cada uma delas tem um custo. Mas aí, eu tenho que escolher a quantidade que sai delas, que vai ser o meu X. Então, eu não posso sair daquela origem mais do que ele é capaz de produzir. Então, esse O representa a quantidade de produção, a quantidade que aquele nó de origem ele é capaz de produzir. A soma do que eu vou distribuir não pode ser maior do que ele é capaz de produzir. Pode ser menor, devido às condições de estrada, mas maior, não. Por fim, eu também não vou chegar às arestas que chegam nos nós de destino, elas não podem ter somadas, elas não podem ter maior do que aquele nó lá. Ele é capaz de consumir, ele é capaz de absorver. Então, a quantidade, ela tem que ser minimamente aquele... Desculpa, gente, eu acabei falando errado aqui. A quantidade que chega nos nós de destino, ela não pode ser menor do que a demanda do que ele está... do que ele pode consumir. Ela tem que ser no mínimo aquela demanda, mas pode ser maior. Então, pode ficar estocada, mas não pode ser menor do que aquela demanda. Ok? Então, eu tenho também a condição de factibilidade. As quantidades somadas, olha só, é a última questão aqui. As quantidades somadas das ofertas têm que ser maior ou igual do que as quantidades somadas das demandas. Ok? Então, eu não posso ter uma demanda que seja... a soma das demandas não pode ser muito superior à quantidade da oferta, porque senão, esse problema não tem solução. Então, quando você for estabelecer um problema desse, elas têm que ser... ou as demandas aqui, elas são iguais à oferta, a soma das demandas é igual à oferta, ou a soma das demandas, ela é menor do que a soma das ofertas, porque senão, o problema não tem solução. Então, aqui eu tenho, vendo quase o nosso problema completo, a cada aresta de origem, desculpa, a cada vértice de origem, eu tenho uma oferta, a oferta máxima que ele é capaz de produzir, e a cada um dos nós, a cada um dos vértices de destino, eu tenho a demanda daquele nó. Ok? Que tem que ser suprida. E aqui, eu tenho os fluxos de comunicação entre os ofertantes e os demandantes. o que é que falta, eu descobri aqui, o meu X. O que é o meu X aqui? É a quantidade dessa oferta aqui que eu vou dividir entre cada um desses fluxos de, desses canais de comunicação. Então, o meu objetivo é suprir os meus nós de destino, mas de forma que eu minimize os custos de distribuição. Eu tenho que escolher os valores de X aqui, que minimize os custos de distribuição e que faça escoar os custos de transporte, né? E que faça escoar os produtos para os destinos. Então, aqui agora, eu tenho o meu lema de otimização. Eu quero minimizar a minha função objetiva Z. E aí, M é o total de origens, M é o total de destinos. Então, somando todas as origens, todas as conexões entre origens e destinos, eu tenho um custo para cada uma dessas conexões. Esse custo é um custo unitário, ok? Ou seja, por unidade transportada. E aqui, o X, eu estou dizendo quantas unidades de produto, eu vou transportar em cada uma dessas, desses fluxos. E aí, eu quero minimizar o valor dessas unidades transportadas em cada um desses fluxos de todas as origens para todos os destinos. O que que é esta, esta, essa minha função objetiva, ela está sujeita a quais restrições? Primeiro, a soma das ofertas que saem de uma determinada origem, elas não podem, chegam, que saem de uma determinada origem, elas têm que ser menor ou igual à oferta daquela origem. Ok? Então, você tem lá um produtor aqui, se eu somar todos os valores de X que saem, que no caso é esse X12 e o está faltando um X16 aqui, depois eu vou acrescentar. Então, eu vou somar X12 e X16, a soma desses valores que eu estou distribuindo não pode ser maior do que a minha oferta do nó do vértice 1. A mesma coisa aqui para o 3. A soma de todos os X que saem aqui do 3 não pode ser maior do que o valor ofertado pelo 3. Essa outra condição aqui da demanda, ela diz basicamente a mesma coisa. A soma de todos os valores que chegam em um determinado destino não pode ser maior do que o valor demandado por aquele nó. Então, eu tenho 2 aqui, o vértice 2. Esse vértice 2 está recebendo o X, uma quantidade que vem lá da origem 1 e uma quantidade que vem da origem 3. A soma dessas quantidades não pode ser menor do que a demanda. Então, olha a diferença. A soma dos valores que saem de um vértice produtor não pode ser maior do que o valor que ele é capaz de produzir. Já a soma das quantidades que chegam em um determinado vértice consumidor não pode ser menor do que a quantidade que ele demanda. Então, essa daqui, enfim, é... Ah, tá, aí todas as quantidades têm que ser maiores ou iguais a zero. Então, esse aqui é o nosso problema de otimização. Conseguimos colocar este problema de transporte aqui como um problema de programação linear. Todas as equações são lineares. Com a que nós temos inequações, a gente pode fazer... Não, vamos pegar um problema mais simples aqui. Isso aqui tem muitas variadas, ele seria um pouco difícil de a gente modelar. Então, eu vou pegar aqui um problema que tem três produtores e três consumidores. e aí eu tenho algumas conexões aqui que estão os custos de transporte, os custos unitários de transporte para cada um desses fluxos. Aqui eu tenho a capacidade produtiva do nó 1, a capacidade produtiva do nó 3 e do nó 5. Aqui eu tenho a demanda do nó 2, eu tenho a demanda do nó 4 e a demanda do nó 6. Como que eu transformo? Como que seria os valores que eu distribuo em cada uma dessas arestas de forma a minimizar esses custos, aliás, minimizar o custo total, dado esses custos em cada uma dessas arestas aqui. Então, isso eu vou começar lembrando que para cada aresta dessa aqui eu tenho o X, certo? Então, eu preciso saber qual é o X que eu vou escolher, a quantidade que eu vou colocar aqui para minimizar o custo total. Então, se eu tenho essa aresta de 1 a 2, eu tenho um X um 2. Se eu tenho aresta de 1 a 6, eu tenho um X um 6. Mesma coisa, aqui eu vou ter um X 3 2, um X 3 4. Aqui eu vou ter um X 5 4, um X 5 6. Então, cada X desse vai ser multiplicado pelo custo da aresta, de cada uma das arestas. Então, aqui está a nossa função objetivo. Eu tenho a minha aresta, eu tenho o valor que eu preciso decidir, o X 1 2, que vai ser multiplicado pelo custo dessa aresta, que é o C 1 2, no caso, é igual a 5. Então, nós temos aqui 5 vezes X 1 2, somado à incógnita X 1 6, que vai ser multiplicada por 7. Então, 7 X 1 6, mais 3 X 2, que é essa aresta aqui, 3 2. Então, eu tenho X 3 2, que é multiplicado por 3. E eu vou ter um X 3 4 multiplicado por 4. Eu vou ter um X 5 4 multiplicado por 10 e um X 5 6 multiplicado por 12. Está aqui a nossa função objetivo. Ok? Agora, vamos às restrições desse problema. eu estou falando aqui que a soma dessas duas arestas que estão saindo do nó 1 não pode ser superior a 25. Então, X 1 2 mais X 1 6 ela tem que ser menor ou igual a 25. A mesma coisa que para esse nó as arestas X 3 2 e X 3 4 não podem ser superior somadas não podem ser superiores a 15. então X 3 2 X 3 4 15. A mesma coisa X 5 4 e X 5 6 não podem serem superiores a 50. Agora, vamos olhar pela perspectiva da demanda. Essas arestas que chegam aqui no nó 2 que é X 1 2 e X 3 2 somadas não podem ser superiores a 22. Aliás, não podem ser inferiores a 22. Perdão. está aqui. Mesma coisa para a X 3 4 e a X 5 4 não podem ser inferiores a 25. A X 1 6 e X 5 6 somadas não podem ser inferiores a 43. Está aqui. Lembrando que todas as minhas incógnitas nenhuma delas pode ter valor menor ou igual a 0. Ok? Então, esse aqui é o meu problema. A gente já viu que tem aqui essas inequações lineares que eu preciso transformar em equações lineares adicionando as minhas variáveis de folga. as minhas variáveis básicas. Então, aqui eu vou ter seis variáveis básicas. Com essas variáveis básicas, eu construo o meu tablou, o meu quadro canônico e daqui para frente é só aplicar o simplex. Eu sei que quando eu falo assim, agora é só aplicar o simplex. vocês devem estar pensando assim, maldito, professor. Maldição só aplicar o simplex. Não, esse é um simplex difícil para caramba e eu vou deixar com eles à vontade. Pode falar. Simples, né, professor? Simples, Entendeu? Sempre rapidinho. Rapidinho. Professor, é só para mostrar para vocês que você pode pegar aquele problema de grafos de transporte que utiliza grafos de partidos e resolver utilizando um simplex que ele é um problema linear, um problema de programação linear. Não vai ser tão simples igual aqueles outros problemas que a gente viu anteriormente. Ele é um pouco mais complexo, mas ele é resolvível, ele é solucionável utilizando um método simplex. Agora, é importante dizer, particularmente para os próximos problemas que a gente vai ver, que são problemas de fluxo. Dá para resolver utilizando o simplex? Dá, mas o simplex não é o melhor algoritmo para resolver esses problemas. Estou te dizendo que dá para resolver, mas existem modificações do simplex, melhoramento do simplex para resolver esse problema de forma mais rápida. Estudar esses algoritmos nessa disciplina está fora do escopo. Nós não temos tempo para poder desenvolver esses algoritmos. Quem sabe no futuro quando essa disciplina for presencial e a gente tiver mais tempo, mais carga horária, é possível estudar esses algoritmos específicos. mas aqui nós vamos embregar. O que nos interessa é como eu modelo esse tipo de problema em termos de um problema de programação linear. E aí, se é um problema de programação linear, eu já conheço uma técnica que pode não ser a técnica mais eficiente, mais eficiente eu digo assim, que vai resolver isso no menor número de iterações, mas é uma técnica que pode ser utilizada para resolver esse problema e resolver o problema quanto as outras. Chega no mesmo resultado, pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas chega no mesmo resultado. Bom, aqui os problemas de fluxo, eles são um pouquinho mais complexos do que o problema de transporte simples que a gente viu anteriormente. Então, aqui eu estou vendo, eu vou analisar uma rede de transporte um pouco mais complexa. e aí eu tenho, por exemplo, os oestes são as cidades, as arestas são estradas. Então, imagina que há uma indústria em uma cidade de origem e que precisa escoar sua produção para uma outra cidade, um porto que está em uma outra cidade. Só que essas cidades não são vizinhas. Então, qual é a diferença aqui? Lá no programa de transporte, a minha aresta ligava direto na cidade destino, no destino. Então, eu estou ignorando que há intermediários no meio do caminho. Você pode pegar um problema de fluxo desse, você pode resolver, eu tive, por exemplo, o método lá de Dijkstra para achar os menores caminhos, calcular os custos e reduzir esse problema de fluxo em um problema de transporte, desde que as arestas intermediárias elas não... Você não pare na cidade, você não tem que descargar as intermediárias nas cidades, você só passa pela cidade para chegar no destino final. Então, se você pegar todos os caminhos possíveis e transformar eles em uma única aresta com aquele peso total do custo, você formar um no outro, desde que você não tenha paradas e descargas parciais nas cidades intermediárias. Então, o nosso problema aqui agora ele é uma rede de transporte mais complexa do que a rede de transporte que a gente viu anteriormente. Então, a gente tem aqui o nó de origem, a gente tem uma, olha para você ver, o outro ele tinha múltiplas origens, múltiplos destinos. Aqui agora, a gente tem uma origem e um destino, mas tem um monte de nós intermediários. E aí, quando eu tenho nós intermediários e eu tenho essas arestas, eu posso escolher diferentes caminhos ou, vamos supor que isso aí esquece cidades e portas lá. Vamos supor que isso aí, por exemplo, é uma rede de computadores e aí você tem vários desses são roteadores, certo? E aí as arestas entre cada um desses roteadores elas têm uma capacidade. Por exemplo, tem uns que são ligados com cabeamento metálico, outras são ligadas com fibra, outras são por wireless. E a gente sabe que cada um desses meios eles têm uma capacidade de banda diferente. então eu tenho que dizer assim, chegando o fluxo máximo de comunicação aqui, como que eu distribuo aqui de forma a maximizar a quantidade de informação que eu transmito simultaneamente. Então eu vou jogar a maior parte na fibra, mas eu vou pegar uma parte e mandar pelo wireless que tem uma banda menor, mas é mais barato. E aí se eu for montar essa rede, por exemplo, eu vou meter fibra em tudo, mas aí fica caro e eu não tenho tanto dinheiro para colocar fibra em tudo, mas aí eu posso pegar, sei lá, alguns fluxos e colocar em uma fibra ou outros fluxos e colocar em um cabelamento metálico e um fluxo e colocar no wireless e depois decidir qual a quantidade de cada um deles que eu consigo para poder maximizar o fluxo. Ok? Então é o tipo de cenário que é modelado por esse programa de fluxos em redes. Então, cada fluxo ele é um canal de comunicação entre cada um desses vértices. Então, esse fluxo, cada canal desse, ele pode ter, por exemplo, depende da lógica que você quer utilizar na modelagem do seu problema. Então, por exemplo, se você tem um problema de fluxo máximo, você quer maximizar a quantidade de produto que você escoa pela rede. cada um desses canais tem uma capacidade. Você tem que distribuir a sua carga pensando da origem ao destino. Passando por esse canal aqui, às vezes ele tem daqui do meu nó atual para o próximo nó, ele tem uma capacidade gigante, mas daqui ao nó para os próximos, a capacidade é reduzida. Às vezes, se eu escolho um nó que a primeira aresta aqui não tem tanta capacidade quanto a anterior, mas a soma das próximas arestas, no total, ela tem mais capacidade do que essa daqui. Então, eu tenho que equilibrar os fluxos entre os caminhos de forma a maximizar a quantidade que eu conseguir escoar de produto. Por outro lado, esse que eu falei é o fluxo máximo. Por outro lado, eu tenho os custos, eu tenho vários canais de comunicação. cada canal de comunicação desse aí tem uma capacidade. Só que aí eu pago pela quantidade de dados, por exemplo, ou de produtos que eu estou passando naquele canal. Então, cada pacote de dados, cada pacote de produtos, cada caixa de produto, ela tem um valor, ela tem um preço que eu tenho que pagar. Aí, eu quero mínimo, eu quero escoar a quantidade máxima de produto que eu quero, mas, considerando que eu tenho que minimizar, o custo de transporte. Beleza? Aí, às vezes, eu já sei as quantidades que eu vou transportar. Agora, eu vou escolher por onde eu vou transportar, não pela capacidade, mas pelo preço de transporte limitado à capacidade de cada um daqueles fluxos. Então, agora, nesses problemas de fluxo em rede aqui, a gente tem essas duas perspectivas. ou eu quero maximizar a quantidade de escoamento ou não. Eu não quero nem maximizar a quantidade de escoamento, eu quero escoar aqui de forma a minimizar o custo de transporte. São duas perspectivas distintas aqui. Então, como eu falei, nesses, nessas duas perspectivas, eu tenho dois objetivos diferentes. Maximizar o fluxo ou minimizar o custo de transporte. Então, vamos supor esta rede de transporte aí. E aí, você está vendo esses números aí, 85, 99, 70, 82, 105, isso aí são as capacidades de transporte de cada uma das arestas. Então, aí, eu tenho uma, eu tenho a minha matriz de incidência, a matriz do grau, e os pesos relacionados a cada uma dessas arestas. Bom, para problemas de transporte, e particularmente para problemas de fluxo de redes, a gente tem uma premissa muito importante, que é a lei de conservação de fluxo. é uma lei que surgiu lá no contexto dos circuitos elétricos, onde ela é conhecida como lei de Kischhoff. E ela diz o seguinte, a quantidade de fluxo que entra, ela tem que ser sempre igual à quantidade de fluxo que sai de cada um dos vértices da minha rede. Então, quando eu volto aqui e olho, esquece o nó inicial e o nó final. E aí, o nó inicial, ele tem uma demanda, a capacidade de produção, igual a gente viu lá nos programas de transporte, e o meu nó final, ele tem uma demanda, a quantidade mínima que ele tem que receber. O outro, o primeiro, ele tem a capacidade máxima, que não pode ser decedida, e o outro tem a capacidade mínima que ele tem que receber. Os nós intermediários, no entanto, eles estão só repassando, repassando o produto. eles podem ter zero capacidade de armazenamento, o caminhão chega e sai. Ou eles podem, eles têm, por exemplo, um pequeno armazenamento, onde chega uma carga, eles conseguem armazenar uma parte dessa carga, não a carga inteira, mas, e despacham o restante. Então, vamos supor que eles recebem vários caminhões por dia, e aí eles conseguem armazenar uma parte, e tem outros, tem caminhões chegando e caminhões saindo. Aí, os caminhões chegam, descarregam a carga, uma parte dela pode ficar lá, mas por limitações de espaço, não dá para ficar toda a carga. Aí, eles vão chegando e já vão carregando os caminhões que estão saindo. E, dá para ficar uma parte dessa lá, enquanto os caminhões que estão saindo voltam para buscar mais carga. Entendeu? Dependendo da modelagem que a gente vai fazer, esse fluxo aqui, ele é igual a zero. Ou seja, não tem capacidade de armazenamento nenhuma dos nós intermediários. Toda carga que chega, tem que sair. dependendo da modelagem, eles têm uma quantidade que eles conseguem armazenar e ficar lá em cada estoque lá, em cada galpão, enquanto o caminhão volta para poder carregar outras coisas. Então, no nosso caso é diferente, porque nesse caso, o fluxo que entra menos o fluxo que sai, não necessariamente ele tem que ser igual a zero. Ele pode ser igual a uma capacidade de armazenamento B. Ok? Então, a lei da conservação de fluxo, ela diz o seguinte, para os nossos problemas de transporte, a quantidade de carregamento que chega em um nó intermediário e a quantidade menos a quantidade que sai, ela tem que ser sempre igual a uma determinada constante B. que dependendo do nosso problema vai ser zero e dependendo do problema pode ser maior que zero. Vamos ver os dois casos aqui agora. Problema de fluxo em redes é o seguinte, a gente quer escolher uma quantidade, XI, que é a quantidade de cada aresta, que nós vamos transportar de uma vértice de origem até um vértice de destino. Cada aresta, ela tem uma capacidade de fluxo ou um custo, e aí eu consigo chegar ao custo total que é multiplicando o peso de cada aresta pela quantidade de transportada. Isso aqui, no caso, num problema de minimizar o custo do transporte. Cada vértice intermediário tem uma capacidade de armazenamento B, tal que a quantidade de fluxo que chega menos a quantidade de fluxo que sai tem que ser menor ou igual a este B. Isso aí é a lei da conservação de fluxo que nós vimos anteriormente. Então, aqui nós já temos um problema detalhado. Vamos supor que todos os nós estivessem conectados com todos os outros nós. Então, aí você vai ver que cada aresta vai ter o C, que é o custo. Cada vértice vai ter o B, que é a capacidade. E aí, se todos estivessem conectados, eu teria uma matriz imensa com todos os custos de todas as arestas. eu teria o vetor B com a capacidade de todos os fluxos e eu teria uma outra matriz gigantesca que seria o X de cada uma das conexões. Só que o nosso gráfico não é completo. Não existe uma aresta que ligue todos os nós. Não. Então, eu consigo reduzir aquele C lá a um vetor que são só os pesos que existem e as minhas incógnitas e o meu B do mesmo jeito. a minha variável de otimização que é uma multiplicação entre dois vetores, a soma de todos os custos da aresta multiplicados pelas quantidades que eu escolhi e pelas incógnitas de cada aresta. E aí, eu tenho as restrições. Dependendo do que eu vou olhar. Eu vou olhar pela perspectiva do custo ou pela perspectiva da capacidade. Então, as arestas não precisam ter só uma informação. Elas podem ter duas informações, que é o custo e a capacidade. Nós vamos tratar esses problemas de forma separada. Então, olha só, vamos começar com o problema de fluxo máximo. O que é o problema de fluxo máximo? Eu quero maximizar a quantidade de material percorrendo a minha rede até chegar ao nó final. Saindo do nó de origem, que ele tem uma capacidade produtiva até chegar ao nó final que tem a demanda. Nesse nosso caso aqui, a demanda e a oferta são iguais, 45. Mas aí, eu tenho as arestas no meio que têm capacidades diferentes de escoamento e eu tenho os nós intermediários que têm capacidades de armazenamento. Nesse caso aqui, todas as capacidades de armazenamento são iguais a 5. Então, eu quero maximizar, gente, a quantidade, as quantidades, as minhas incógnitas, eu quero maximizar a quantidade de fluxo que passa pela rede. Sujeito à lei de conservação do fluxo, aqui embaixo, que está me dizendo que a soma dos valores que entram em um determinado nó menos a soma dos valores que saem de um determinado nó tem que ser igual a esses valores de capacidade de armazenamento de cada nó. Beleza? E também falando que a capacidade de cada nó tem que ser limitada ao custo lá. Ok? Eu não posso transitar mais do que 25 nessa aresta, nem mais do que 32, nem mais do que 50, nem mais do que 15 e por aí vai. Então, para este problema aqui, já separando os valores de cada uma das variáveis do nosso problema de otimização, eu monto este problema de otimização aqui. Então, a minha função objetiva é muito simples, é maximizar a soma dos valores que estão transitando nas arestas. Porém, este valor aqui está sujeito a um caminhão de restrições. Então, eu tenho aqui 13 restrições. Então, aqui eu tenho as primeiras restrições aqui. Essa restrição lá, em particular, a soma dos valores que saem do meu nó produtor, ele tem que ser menor ou igual à quantidade que ele produz. Está aqui. A soma dos vértices que saem, dos valores que estão saindo do meu nó produtor está restrita a esse valor. Eu vou ter uma outra restrição lá, que é a soma dos vértices que chega no meu nó consumidor, ele tem que ser no mínimo igual a isso aqui, que é essa minha restrição aqui. X4, 6, X56 maior ou igual a 45. Então, a soma dos valores que saem do meu produtor tem que ser menor ou igual à capacidade produtiva dele e a soma dos valores que chega no meu consumidor tem que ser igual ou maior à capacidade, à demanda de consumo. Os outros aqui são as leis de conservação de cada um daqueles nós lá. Então, por exemplo, aqui, eu tenho o nó 2, a quantidade que entra aqui menos a quantidade que sai tem que ser menor ou igual a 5. Então, está aqui, X12 menos X24 igual a 5. A mesma coisa aqui para o nó 3, a quantidade que entra menos a quantidade que sai tem que ser igual a 5. E aí, para todos nós, a gente pega, por exemplo, o nó 5 aqui, que ele tem dois, ele é alimentado por dois fluxos, que é o C35 e o C45, e ele só tem um escoamento, que é o C56. Então, está aqui, C35 mais C45 menos X56 igual a 5. Por fim, aqui eu tenho as restrições da quantidade que pode transcriver, que cada aresta tem que ir, ela está limitada à quantidade máxima, à capacidade máxima de cada um desses fluxos. Ok? Então, esse meu problema de fluxo máximo aqui, virou esta modelagem aqui. Vocês devem ter notado que isso aqui tem um monte de inequações que depois vão virar equações, então eu vou ter que inserir uma série de variáveis básicas aqui e não vou entrar nem na seara porque esse problema aqui ficaria imenso na hora que a gente vai colocar lá. Também deixo para vocês brincarem com eles em casa, se divertirem nas suas horas de folga quando vocês estiverem pensando no seu querido professor de pesquisa operacional e falam assim, vou me divertir um pouco, mané Netflix o quê? Mané YouTube? Mané TikTok? eu vou resolver um problema de programação linear muito mais divertido. Fica a dica. Vamos mudar o enfoque aqui agora e vamos ver um problema de custo mínimo. Agora, olha só que interessante. Cada aresta, vocês estão vendo que elas têm duas informações. Cada aresta agora ela vai ter um custo unitário de transporte e uma capacidade máxima de transporte. Ok? Então, nesse contexto aqui, eu estou colocando também que os nós intermediários, eles têm, para poder simplificar o problema, eles têm capacidade de armazenamento igual a zero. Ok? Então, a carga ela não fica armazenada, ela chega e sai. Beleza? Em cada um desses nós. bom, aí nós vamos nos focar em diminuir o custo que é transportar aqueles 45 itens do nó do vértice 1 para o vértice 6. Eu tenho alguns caminhos, algumas alternativas de caminho e eu tenho que separar os meus produtos para poder conseguir carregar tudo de forma que eu minimize o custo de transportar tudo o que eu estou produzindo no nó 1 para o nó 6. Então, aí eu tenho cada nó, ele tem um custo que é o C, cada aresta, perdão, ele vai ter um custo e tem também a capacidade que aquela aresta, capacidade máxima de itens que aquela aresta é capaz de transportar por unidade de tempo. Certo? Então, não é só a quantidade que ela é capaz de transportar, mas o custo. Tem gente que faz uma simplificação desse problema, que multiplica o C pelo U, e aí vira uma unidade só e a gente volta àquele problema anterior. Não tem problema nenhum. Eu acho até mais simples, inclusive. Então, aqui agora, veja bem, o nosso problema está diferente. Eu tenho que minimizar o custo multiplicado pela quantidade transportada em cada aresta. Na verdade, seria nesse C, J, X, e J. É o somatório do somatório de C, J com X, e J. Sujeito a as quantidades que chegam e que saem de cada nó. Elas têm que ser iguais. E os valores que eu escolhi em cada aresta, eles têm que ser menor ou igual à capacidade de fluxo daquela aresta. Então, chegando nisso aí, eu tenho um problema, este problema de otimização aqui. Aí eu vou escolher os valores de X, de como que eu vou espalhar essas cargas pela minha rede de comunicação, de forma que eu minimize o custo de transferir em todas as idades da minha origem, para o meu destino. Então, se eu for fazer um contraste, o problema de fluxo máximo, ele quer distribuir as cargas no máximo de carga dadas as restrições da rede de transporte. Agora, eu quero distribuir as cargas não de acordo para maximizar o fluxo, e sim diminuir o custo que eu terei, que eu vou ter que pagar, por exemplo, em pedágio, em cada ponto desse, para poder escoar minha produção até chegar no final. Então, são dois problemas muito distintos. Aí, você fala assim, é engraçado que lá no problema de transporte original, a gente tinha múltiplas origens e múltiplos destinos. Você pode transformar esses problemas, da mesma natureza, naqueles problemas anteriores. E qual que é a questão que nós estamos falando aqui? para você fazer isso, você pode pegar e transformar uma rede desse tipo aqui numa rede com uma origem e com um destino. Desde que a minha origem S tenha um peso infinito ligando para os produtores e que, entre todos os pontos finais lá, em todos os destinos, eu também tenha um outro vértice que vai ser um destino único que tenha pesos infinitos. Isso aí, na prática, é a mesma coisa de dizer que esse S de origem e esse S de destino não existem, porque os pesos são infinitos, o que vale são só os que estão na camada anterior, mas de forma que simplifica o problema para a gente poder trabalhar com uma modelagem mais simples. Então, senhores, esses são os problemas de transporte e os problemas de fluxo, seja o problema do fluxo máximo ou seja o problema de custo mínimo em fluxo.